Pessoal, hoje é dia de feira livre, hein? Estamos aqui na feira, vamos ver o que tem de bom. Hoje na feira livre de Paraminho você vai encontrar o tradicional requeijão, hein? É gostoso! Nossa feira, nossa feira especial, hein? Tá cheio de coisa gostosa aqui, ó, cheio de coisa boa. Ó o abacate. Já comeu fruta-pão, ó. Isso aqui é uma delícia, hein? Aí, é tarde, feira livre de Paraminho. Você encontra uma palma cortada, ó. É gostoso, hein? Ó o caipira, tá acabando, hein? Então corra que tava cheio, já tá acabando. Você ainda vai encontrar o piqui, hein? Esse tem um sabor inigualável. Delicioso, saboroso. Tem um catador hoje de apenas R$ 8,00. Agora vai, hein? Uma costelinha, não tem coisa melhor. Também temos acerola, ó. R$ 3,00 o pacotinho. Fazer aquele suco. Vitamina C pura. Essa é a nossa feira livre, hein? Feira livre de Paramirim. A melhor feira da região. Cheers. Obrigado.